Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como eu sei que é a altura de escolher isto, não é? Eu vou-vos dar algumas dicas para quem ainda está indeciso, para quem não sabe como é que há de escolher a área, o curso, para que vai no secundário. Antes de mais nada, se vocês já gostaram do vídeo deste vídeo, deixem um like aqui embaixo, subscrevam o canal se ainda não fizeram e ative o sininho de notificações para que seja uma notificação sempre que eu publico um vídeo novo. No ano passado, por esta altura, vi-me muito confusa sobre a área que queria escolher. Eu fui para Ciências e Tecnologia, estava indecisa inicialmente entre Economia e Ciências, depois acabei por ir para Ciências, eu acabei agora o décimo ano, hoje é literalmente o meu último dia de aula, então hoje vou-vos dar algumas dicas. E me ajudaram a escolher a área certa, que agora que acabei o décimo ano posso dizer que é mesmo a área certa para mim, não estou toda arrependida e foi estas as dicas que eu utilizei, portanto espero mesmo que vos ajude. A primeira coisa que eu vos quero dizer é que se vocês já souberem para que curso querem ir na faculdade, então se calhar não têm tanta esta dúvida, porque vejam, isto é muito fácil de ver, está tudo na internet, nos sites das várias faculdades, vejam os exames de entrada, que é preciso para o curso que vocês querem seguir, e vejam que área é que se adequou mais aos cursos que pedem, mas se não faz a mínima ideia, que eu acho que é aquilo que acontece à maioria das pessoas que vão para o secundário, porque acho que ainda somos muito novos para decidir o que é que queremos fazer para o resto da nossa vida, então eu vou-vos dar aqui umas dicas. Não vais para um curso só porque sim, muita gente o que faz é ir para um curso, só porque os pais acham que é o melhor curso, só porque todos os teus amigos vão para o mesmo curso, tu a algum ponto da tua vida vais ter que separar dessas pessoas com quem se calhar estavas habituada a passar muito tempo, és tu que vais ter que encontrar alguma motivação para ir todos os dias para a escola, e acho que se já essa motivação é inexistente devido a todo o nosso sistema de ensino, ainda vai ser mais complicado de encontrar se tu vais todos os dias ter aulas de coisas que tu não gostas, não te apresses a escolher, ver todas as opções que tens, inclusive é, não consideres só cursos científicos ou humanísticos, consideres também cursos profissionais que são super desvalorizados, mas que também devem ser considerados, porque apesar de serem cursos muito mais práticos em que te permitem acabar o secundário e começar logo a trabalhar, também te permitem entrar na faculdade, isso é um mito que muita gente cria na sua cabeça, e obviamente que só posso falar da minha experiência e sofro para dar dicas, se calhar um bocado mais indicadas para os cursos científico-humanísticos, porque é uma coisa em que eu não andei, portanto eu só posso falar daquilo em que eu andei, aliás, exatamente por isso é que eu só estou a fazer este vídeo agora, porque eu queria acabar o décimo ano e ter a certeza que eu tinha feito uma boa escolha. Uma coisa que eu no início do ano fiz muito, quando também estava indecisa e a tentar perceber aquilo que eu queria, foi ir ver vídeos no YouTube da experiência das pessoas naquelas áreas, foi perguntar a pessoas que eu conhecia e que estavam naquelas áreas, também para perceber como é que eram as coisas e se era realmente aquilo para que eu queria ir. Se tu quiseres saber mais sobre a área de ciências, sobre a minha experiência no décimo ano, aguarda porque muito em breve vou fazer um vídeo onde eu vou contar o que eu achei do meu décimo ano, eu só estou à espera de receber as minhas notas para os poderem gravar, porque eu gosto sempre de fazer este tipo de vídeos, que eu já fiz o experiência no 9º ano de expectativa para o décimo, eu gosto de fazer este tipo de vídeos quando recebo as minhas notas. Um grande truque que me ajudou muito, antes de eu ver aquilo que eu gosto, eu saber aquilo que eu não gosto e aquilo que eu não quero ir, porque é muito mais fácil nós sabermos aquilo que não gostamos e queremos do que aquilo que queremos. No meu caso, eu sabia perfeitamente que artes e humanidades eram coisas que não tinham nada a ver comigo ou que eu não ia gostar, portanto a minha vida ficou logo entre economia e ciências e tu tens de começar por perceber aquilo que tu não te identificas a fazer. E sinceramente, aqueles testes psicotécnicos, apesar de não darem se calhar um caminho ou elucidarem algumas coisas ou podemos tirar algumas dúvidas com as psicólogas, normalmente são as psicólogas que fazem esse tipo de testes, eles não ajudam assim muito. Depois de já teres definido as áreas que tu realmente tens interesse em ir e aquilo que tu gostas, se já excluísse aquilo que não gostas, agora tu tens que ver as áreas que têm as disciplinas que mais te interessam. E atenção, isto é muito importante, vê as disciplinas que mais te interessam e não as que tens melhores notas, porque lá está, é importante que tu gostas e o que estás a fazer. Muitas vezes, são raros os casos, é verdade, mas muitas vezes nós temos boas notas as disciplinas que não nos vemos a ter qualquer tipo de relação no futuro. Eu vou dar o meu exemplo. História e Geografia foram disciplinas em que eu sempre tive boas notas durante o básico e eram disciplinas que eu não desgustava, mas eram coisas que eu não me via no futuro a trabalhar, estão a perceber? Então é importante tu ires um bocadinho por aí. É muito mais importante a tua felicidade do que números num papel. Então, se tiveres intercisa entre duas áreas, como eu estava, aquilo que eu fiz, e isso até fiz com a psicóloga com quem fiz o teste psicotécnico, sei que eu estou a dizer que o teste em si não me ajudou a grande coisa, mas o facto de ter tido várias pessoas com a psicóloga acabou por me ajudar. E o que eu fiz foi fazer literalmente uma lista de prós e contras. Portanto, estava muito intercisa entre essas duas. Fiz uma lista dos prós de uma e dos prós de outra, dos contras de uma e dos contras de outra, e vi literalmente qual é que a área que tinha maiores prós, mais coisas a meu favor. Tu podes mudar a qualquer altura, portanto, mesmo que faças uma má escolha e que perdas se calhar um ano ou dois, tem sempre em mente que tu podes mudar a área que tu escolheste a qualquer altura, o que é muito bom. Eu acho que todas as escolas são assim, pelo menos a minha, e agora posso estar a dizer algo muito disparado. No primeiro período, tu ainda podes mudar de área, a partir do segundo é que já não, depois só poderás mudar quando fores para o décimo primeiro ano, ou seja, terás que repetir o décimo. Mas pronto, podes mudar realmente em qualquer altura, mas uma coisa que eu queria já dizer é que não penses que escolheste a área errada só porque não te identificaste com a tua turma ou não te identificaste com os teus professores. Tem um vídeo que eu fiz em janeiro, acho eu, em que foi basicamente um desabafo sobre aquilo que eu tinha achado do primeiro período do décimo ano, portanto podem lá ver esse vídeo. Tem um bocado de coisas muito negativas, mas depois eu cheguei ao final do ano e percebi que eu também não podia estar a ser negativa como estava a ser e é isso que eu também vos quero dizer, é que vai ser um ano de grande mudança e se calhar as coisas não vão correr bem logo ao início, mas não podem desmotivar e não podem estar só porque têm professores maus e uma turma má que não estão na área certa, quanto muito podem não estar na turma certa, vá, mas mesmo assim é muito importante não desmotivarem e lá está, eu estou a dizer isto porque eu cheguei ao final do ano com uma mentalidade completamente diferente daquela que eu tinha, por exemplo, quando fiz aquele vídeo que saiu no meu canal. Mas enfim, ficamos então por aqui, espero muito que tenham gostado do vídeo, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!